Oi minha gente, a minha receita para vocês hoje é uma couve-flor recheada. Isso aqui é uma couve-flor inteira que eu cozinhei e fiz os recheios e eu agora vou cortar para mostrar para vocês como que fica por dentro. Estou aqui gente. Eu coloquei molho branco, coloquei queijo e peito de frango defumado. E levei para o forno e assou e agora está essa delícia aqui. Então agora eu vou passar a receita para vocês. Então para fazer a minha receita eu estou usando uma couve-flor, ela é bem grande. Eu cozinhei ela inteirinha, coloquei numa panela com água assim, uma panela bem funda, cozinhei inteira só com sal e na água. Então agora deixei esfriando, ela tem que estar bem fria. Deixei esfriando, agora eu vou colocar aqui no refratário que eu vou fazer. Coloquei um pouco de óleo aqui no fundo e vou colocar a minha couve-flor aqui. Ela já ficou bastante tempo escorrendo a água, ela não tem mais água. A água do cozimento. Ela está assim escurinha porque ela está cozida, tá gente? E agora eu vou rechear essa minha couve-flor. Essa minha hoje eu vou rechear com, eu estou usando aqui peito de frango defumado e queijo. Eu vou fazer rolinhos com o peito de frango. Eu deixo o peito de frango para fora e deixo o queijo para dentro, tá gente? Assim. Daí eu vou fazer o rolinho. Fiz um rolinho, assim. Eu estou usando de frango, mas vocês podem usar presunto e aquele que vocês quiserem. E pode ser queijo, não precisa ser esfateado, pode ser pedaço, cortadinho, do jeito que vocês preferirem. Então agora, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar, eu vou fazer bastante desses rolinhos. Eu vou colocar dentro da couve-flor. A gente vai abrindo espaços. Pode ser com uma faca. E vai colocando esses rolinhos todos lá para dentro. Assim, eu vou fazer em toda ela. E vou colocar bastante. A gente abre um espacinho. Coloca um rolinho desses. Assim, eu vou fazer bastante rolinho. Colocar por tudo. Para ela ficar bem recheada. Então, coloquei já os rolinhos. Por tudo, fui colocando. Então, agora, o que eu fiz? Eu fiz um molho branco. Eu já ensinei, eu já gravei vários vídeos com receita de molho branco. Eu vario o sabor de vez em quando, do molho. Hoje, eu fiz ele temperado com sal e alho e um pouquinho de pimenta. E vou colocar agora aqui, nessa quantidade que eu fiz, umas três colheres, mais ou menos, de creme de leite. O creme de leite, deixa ele bem cremoso, bem lisinho. Esses negocinhos pretinhos assim, gente. A cebola, que eu dourei, fritei ela, refoguei. Então, esses pedacinhos é a cebola que tem aqui dentro. Agora, eu vou colocar esse molho por cima dessa minha couve-flor. Por tudo. Eu fiz ele bem líquido, para ele penetrar bem na couve-flor aqui. Só assim, ela já está linda, ó, gente. Mas, agora, eu vou colocar um pouquinho de orégano. E vou colocar aqui por cima, de novo, queijo. Eu vou usar o queijo fatiado. Mas, pode ser o queijo ralado seco, ou o queijo ralado, o queijo fresco ralado. Agora, eu só vou colocar mais um fatia de queijo. E levar para assar. Forno já está aquecido. Está em 200 graus. E eu vou deixar no forno, até ele dourar e até derreter esse queijo. Olha o que que é essa couve-flor recheada. Gente, eu adoro couve-flor. Dessa receita, então, fica assim, ó, uma delícia. Com esse queijo, molho branco. Está tudo aqui muito saboroso. Então, essa foi a minha receita para vocês de hoje. Se vocês gostarem, dêem seu like. Um beijo em cada um de vocês. E fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.